Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um AMPM, esse programa que a gente tem os nossos entrevistados e a gente conversa com eles de maneira 360. Estou muito feliz em receber a Joyce Berti. Obrigada, Joyce. A gente está aí nesse momento pandemia, né? E as saídas de casa são muito pensadas, então eu agradeço a tua presença aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu sou muito fã dos seus textos. Não quero ficar tietando, mas é verdade. É muito assertivos, assim, é muito inspirador mesmo. E ali na tua descrição do Instagram, está falando que você é urbanista, arquiteta e escritora. Me conta a tua formação. Como que tudo começou? Quando que você se inseriu nesse contexto? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, minha formação é arquitetura e urbanismo, né? Eu terminei a faculdade mais tarde, eu sou mãe, tenho quatro filhos, então eu tive que dar um hiato aí pra poder voltar a estudar. Você tem quatro filhos, já são adultos praticamente, né? E aí eu fui estudar arquitetura, que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei de arquitetura, principalmente de urbanismo, porque eu gosto muito da cidade, de pensar, da ocupação da cidade, da divisão da cidade, de como a cidade influencia o comportamento da gente, de como ela faz parte da vivência da gente, né? E eu sempre fui uma pessoa ligada ao ativismo de alguma forma, desde os tempos de estudante secundarista, ensino médio, eu tava sempre ali nos burburinhos, né? Das lutas por equidade, desde muito cedo eu tive contato com a questão racial, dentro da família e tal, então eu sempre tive esse direcionamento. E eu sempre tive um gosto muito grande pela escrita. Então eu fui militando aí no ativismo do feminismo, das questões raciais. Eu entrei pra imprensa feminista em 2015, se eu não me engano, e as colegas falavam sempre que eu escrevia bem, que eu gostava daquilo que eu escrevia e tal, me incentivaram, eu acabei escrevendo um texto sobre maternidade e feminismo, que viralizou, muita gente se identificou, inclusive mulheres que nem eram feministas. E aí a coisa foi sendo direcionada assim, né? Desse caminho todo, numa revista de moda, que tem comportamento, que a L tem essa vertente, né? Sempre teve. Tem essa linha de conduta, mas como é que você chegou pra falar sobre urbanismo, sobre, enfim, os assuntos todos aí? Foi muito, assim, legal esse processo de chegar na L, porque eu sou fã da L desde sempre. Quando eu era mais jovem, eu era assídua consumidora de todas essas revistas femininas. Você gosta de moda? Você gostava de moda? Eu amo moda, amo. E como é que é a sua relação com moda? O que que é? Eu acho que a moda, ela é uma das maneiras de você se comunicar com o mundo. Era uma coisa que também fazia parte da minha adolescência. Eu gostava de moda, eu consumia moda, eu queria, mesmo sendo pobre, não tendo dinheiro, mas eu costumizava roupas, eu queria sempre ter um... Era um contexto que você se sentia bem, né? Totalmente. E a parte de comportamento sempre me chamava muita atenção. Entendi. Então, algumas referências, por exemplo, o Flávio de Kovac, que era um canalista, que até hoje ele é uma referência pra mim. Super conhecido. E eu lembro que ele escrevia em uma das revistas, ele teve uma coluna, e, enfim, várias pessoas e tal. Eu gostava bastante. E aí, quando a Ellie saiu de cena, eu fiquei muito triste, porque a Ellie faz parte da história da moda brasileira, né? Sem dúvida. E a Ellie tinha... Todos ficamos muito tristes. Muito chateadas, né? Falei, como assim? A Ellie não pode, porque a Ellie era a revista que trazia informação de moda real. As outras revistas mesclavam com uma série de coisas, mas a Ellie, ela trazia o lifestyle, né? Na sua forma mais sofisticada. Daí, um belo dia, a Ellie voltou, eu falei, ai, que legal, a Ellie de volta, não sei o quê. Eu recebi uma mensagem da Suzana, ela falou, ai, eu quero que você vá escrever pra Ellie, do jeito que você escreve nas redes sociais, esses textos e tal, sobre tudo que você quiser falar, sobre o que você achar legal falar, eu quero que você tenha esse espaço. Não, muito legal, uma experiência incrível, né? Ainda mais você que gostava da revista, né? Exatamente. Que gosta de moda, que tem, que tá inserida nisso, né? E me fala uma coisa, como é que você entrou nas redes sociais? Como é que foi esse processo? Olha, eu entrei muito normal, assim, olha, nada foi premeditado. Tá. Eu nunca pensei assim, eu quero ser uma influenciadora, então eu vou fazer tal coisa. Não, foi uma coisa muito espontânea. Eu acho que as redes sociais, ela é uma grande revolução aí, na internet, é uma grande revolução nos costumes, nas nossas maneiras de se comunicar e tal. E eu saquei isso espontaneamente, assim, né? Tipo, eu quero escrever tal coisa. Eu escrevi um status no Facebook, postava uma foto no Instagram. Isso foi chamando pessoas, foi reverberando, reverberando. Nunca foi uma coisa, assim, proposital ou premeditada. Como é que é, Joyce, nas mídias sociais, assim, o comportamento, seu comportamento nas mídias sociais? Você rebate, você comenta em outros lugares ou você tem aquele posicionamento, você se posiciona mais na sua? Explica um pouco aí pra gente. Olha, eu acho que pra mim a rede social, né, os nossos perfis são como as nossas casinhas. Então eu nunca fui uma pessoa invasiva. Eu posso ver você fazendo alguma coisa que eu não concorde. Certíssimo. Mas eu não vou lá, a não ser que eu vá com a intenção de dialogar. Sim, sim. Respeitosamente. Abrir um diálogo, né? Exatamente. Mas nem sempre eu fui assim. Houve um tempo em que a militância na rede social era muito acirrada. Então a gente discutia e era uma coisa muito acalorada. Depois aquilo foi passando, pelo menos pra mim, e eu comecei a ver que eu precisava ter um jeito mais meu, mais particular, assim. E agora tem uma questão. Pra mim também é diversão a rede social. Ah, tá. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é na vida. Você tem que se divertir. Eu não vou forçar um personagem. Eu acho que isso é uma coisa legal porque faz com que as pessoas se conectem comigo sabendo que elas estão se conectando com uma pessoa real. Tem dia que eu tô mais legal, tem dia que eu não tô tão legal assim. Tem dia que eu faço alguma postagem que as pessoas adoram e aquilo corre muito. Tem dia que eu posto uma coisa que ninguém liga. Mas eu gostei daquilo que eu postei. Então pra mim tá bom. Porque se você também não estivesse se divertindo, não vale a pena estar ali, né? E eu recebo muito retorno. Principalmente quando eu venho com esses textos, com esses escritos. Colocando reflexões sobre a nossa vida cotidiana. Sobre os nossos comportamentos. Eu recebo muito, assim, é tão bom. Isso é fortalecedor, é gratificante. As pessoas comunicam comigo, assim, como se elas me conhecessem de longa data. Eu penso que eu não sou aquela influenciadora que está fazendo publicidade, ganhando dinheiro com a internet. Mas eu tô ganhando afeto e respeito, que é uma coisa que pra mim é extremamente importante. E eu acho que, como você falou, né? Eu não faço propaganda, mas ganho afeto. Até pra poder militar nas coisas, dar o gás, né? Em todas as outras coisas, em todas essas outras lutas aí que são uma constante. E você falou da maternidade, né? Vamos só voltar um pouquinho, porque eu acho que é importante, depois que você falou que teus filhos estão crescidos, né? Crescidos. O mais velho tá pro 24, tem uma de 23, 22. Ah, escadinha. É escadinha. É tudo escadinha. Exatamente. E você me falou que você escreveu um texto sobre feminismo e maternidade. Como é que faz pra você ser mãe hoje? Olha, eu acho que nunca foi fácil pra nenhuma das gerações assumir a maternidade. Ah, isso é legal ser a idade. Muito legal. Nunca foi fácil. Cada época teve um desafio diferente. Então, as nossas mães, nossas avós, elas já vivenciaram dificuldades e elas abriram caminho pra que a gente fosse moldando o jeito de ser mãe até chegar no dia de hoje. Acho que ser mãe, hoje em dia, continua tendo o mesmo grau de dificuldade do que no passado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a liberdade de poder falar das nossas agruras, daquilo que nos interesse, das nossas ansiedades. Vulnerabilidades, né? Exatamente. Porque, hoje em dia, a gente entende que ser mãe não é um posto que te coloca como uma figura divina, mítica, como era antigamente. Hoje em dia, a gente tá mais próximo de entender que ser mãe é só uma das funções humanas que uma mulher pode exercer. Então, a gente é mãe, mas a gente trabalha, a gente produz, a gente pensa, a gente, enfim, faz uma série de coisas conjuntamente com a maternidade. Mas, ainda, os desafios são muitos, né? Porque a sociedade não respeita as mães. Até dentro do próprio feminismo. Não tem a discussão sobre maternidade, não tem o espaço da maternidade bem definido. Ainda tem uma cobrança muito grande pra que as mulheres sejam mães, a maternidade compulsória, né? Eu acho isso preocupante. Muito preocupante. Inclusive, você tem filha mulher. Tem filha. Então, eu vejo hoje uma... Realmente, a gente tem que trabalhar isso. Porque a sensação que eu tenho é que elas nem querem mais ser mães. É. Existe até... Eu acho que na nossa época, eu, pelo menos, eu tenho 49 anos. Eu nunca pensei muito sobre isso. Eu vejo hoje, como eu tenho uma filha de 19, e que ela realmente pensa se ela quer assumir esse trabalho. Essa responsabilidade. A pessoa precisa entender o que é a maternidade, porque a gente não entende nunca, né? A demanda, a gente nunca vai conseguir entender, né? A experiência de maternidade, ela é individual. É, é muito individual. E a gente só... é o fazer na prática. A gente vai entendendo, achando o nosso ritmo, se descobrindo também. Agora, eu acho muito legal que as meninas estejam questionando se elas querem ou não ocupar esse papel. Porque na minha geração, isso ainda era uma coisa muito natural. Eu sinto que hoje, mesmo a Eduarda e todas as amigas, quer dizer, isso é uma matéria, né? Isso é alguma coisa que elas estão tomando consciência, né? Eu acho muito correto. Eu acho que é uma libertação, né, Joyce? Total, totalmente, né? A maternidade realmente é uma coisa que me intriga muito. E você acha que hoje a gente ainda não tem as políticas públicas necessárias para proteger essa mãe, né? Total. Estamos numa defasagem total. Completamente. Ser mãe já é extremamente difícil numa sociedade como a nossa, cheia de problemas e desigualdades. Agora, ser mãe negra, pobre, periférica... Enquanto a sociedade for patriarcal, existe um momento em que o homem se sente apartado... Chancelado, pra sair e pra ir. Exatamente. Meu pai jogava futebol no domingo de manhã. Ia pro bar tomar uma birita com os amigos e ficar no portão de bate-papo. A minha mãe não. Ela tava o tempo inteiro à mercê dos cílios. Quando não estava no trabalho, estava resolvendo as coisas dos cílios. Então, quer dizer, é uma carga dupla, tripla, muitas vezes. E aí, você percebe a importância da união entre mulheres. Porque quem que ajudava a minha mãe? Existia uma corrente de mulheres dentro da família. Tia, vó... Que falava, vai tomar um banho que eu cuido desse bebê aqui. Sim, sim, sim. Ai, eu lavei essa roupinha da criança. Ai, eu já falei com a criança e tal. Tem um ditado africano que eu acho muito legal, que eu não sei exatamente de qual lugar da África que é. Pra educar uma criança, é necessário uma aldeia inteira. Olha o trabalho de formar um ser humano, né? E aí, você vê a mulher, muitas vezes, sozinha nessa função. Ou porque o homem fugiu, ou porque o homem não entende que ele faz parte total daquilo, né? E tem muita hipocrisia por trás desse assunto também. Porque, ah, você podia ter se prevenido. A gente sabe que não é assim. Não existe política de prevenção séria. Não é uma coisa assegurada pra mulher, né? Não é, exatamente. E também precisa ter um acompanhamento psicológico pras mulheres como um todo. Eu defendo muito isso. Mas eu vejo como isso é uma coisa difícil. E, assim, eu gosto de falar, e eu acho importante a gente falar, porque temos filhas, né? E eu vejo, eu vejo às vezes, eu vejo até a minha filha muito, muito, muito ressentida com muitas coisas, né? Justamente porque não se sente protegida. Ela não é uma menina que tá inserida numa situação de dificuldade, né? Mas, de qualquer jeito, ainda é difícil. Porque é um problema da mulher mesmo, no geral, né? A gente precisa ser muito... É por isso que eu falo tanto sobre autoestima, né? Você tem que ter uma relação muito séria com você mesma. Uma relação muito autônoma pra você conseguir não se deixar abater pelas cobranças sociais. Eu já conversei com mulheres que abominavam o feminismo, que detestavam, que achavam que o racismo era mimimi, não sei o quê. E aí vem uma abordagem que a pessoa fala, eu nunca tinha visto dessa forma. Mas, sem dúvida. Então, quer dizer, eu tô convidando a pessoa pra ela entender o que precisa ser visto. Porque a gente cresce numa sociedade que não fala um monte de coisa pra gente. Então, é muito natural que muita gente não saiba de um monte de coisa. Então, se eu conseguir chegar nesse estágio de expansão, é porque alguém me levou. É porque alguém teve paciência de me falar. Então, é isso. Você inspira pessoas. E a pessoa vai seguindo um caminho até chegar num momento onde ela muda muita coisa na cabeça dela. Mas isso, Joyce, é um talento seu, né? Convidar a reflexão, né? Você convidar alguém a ter uma reflexão sobre um tema que você tem tanto amadurecimento que você sabe que se ele for discutido vai ser melhor pra todos, né? E não só pra você ou não só pra outra pessoa, mas pra todos. Quer dizer, isso que é muito o que falta. Você conseguir fazer isso. Eu acho engraçado porque eu sou uma pessoa que eu assisto o Big Brother há 20 anos. E eu fui muito criticada sempre por assistir o Big Brother. E eu prestei muita atenção nos seus textos durante o Big Brother. E eu vi no seu texto uma maneira de falar sobre aquilo, sobre aquela situação que tava acontecendo, né? Então, eu acho que sem dúvida nenhuma, é um olhar seu que você consegue traduzir, consegue convidar, né? A fazer. Vamos conversar sobre isso. Então, assim, porque você tem... Pra mim, o Big Brother sempre foi um aprendizado. É um laboratório, né? Você enxerga as situações da vida ali. Exatamente. Você se enxerga ali numa... Você se enxerga ali. Acho que o grande problema que a gente... Um grande, não o... Mas um dos grandes problemas que a gente tem é uma dificuldade de perceber como as coisas estão interligadas. Nada no mundo é completamente apartado. Os assuntos estão juntos. E também tem uma questão. Que é uma questão antiga. Tem uma entrevista do Caetano Veloso, bem antiga, que ele tá falando sobre essa coisa... Esse preconceito do Brasil, que é de falar... Tudo que é popular, é ruim. Ah, tá. É popular, é necessariamente ruim. Isso é um preconceito. É um povo que foi colonizado, né? Totalmente. Tudo que vem de fora é melhor do que o que a gente tem, né? Exatamente. E tudo que todo mundo gosta só pode ser uma coisa ruim. Não é assim. O erudito é restrito, né? Ah, nem todo mundo gosta de Beethoven. Então isso faz com que Beethoven seja muito chique. E não é bem assim as coisas. Tem coisas que são populares e que são muito legais. E é popular porque dialoga com todo mundo. Então esse preconceito com o Big Brother tem muito disso. E também tem uma questão das pessoas rejeitarem enxergar e refletir a partir de um outro espelho que é oferecido também. Mas também me chama a atenção esse preconceito de Ah, isso é uma porcaria, que não serve pra nada. Não serve pra nada. Tudo serve pra alguma coisa. Não, eu vou te falar que eu sou uma... 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 Eu consumo o Big Brother há muitos anos e eu aprendo muito. Eu aprendo muito no Big Brother. Porque eu acho que talvez eu esteja aberta pra me ver em situações ali e tentar entender como é que as pessoas conseguem, né? Estar... Fazer com que aquilo funcione. Pra mim sempre foi um grande aprendizado. É isso. Você vê, por exemplo, o caso da Carol Conká. Todo mundo apedrejou a Carol Conká. Eu posso dizer seguramente que se eu conheço mil pessoas, pelo menos 500 são iguais à Carol Conká. Não tem nenhuma diferença. Vai cobrar do político, meu filho. É o político que tá com a caneta na mão. Então me fala uma coisa, Joyce. Hoje você tá na L, você é colunista da L. Você é assessora política do Eduardo Suplicy. Do Eduardo Suplicy. E qual que é o trabalho lá? Como é que funciona isso? Pra quem não sabe o que é assessorar um político como o Suplicy. O Suplicy atualmente ele é vereador, né? Ele é o vereador mais votado de São Paulo e do Brasil. Uma votação muito expressiva, porque ele é uma figura histórica da política brasileira. Ser assessor ou assessora de um político como o Suplicy é compartilhar dos valores que ele carrega, porque ele é muito sério dos valores que ele carrega. Os propósitos são muito certos. Ele é um cara da justiça social, ele é um cara que acredita na igualdade entre as pessoas. E o trabalho dele segue toda essa linha, né? Então o carro-chefe do Suplicy é Direitos Humanos. A minha história com o Suplicy começou antes dele saber que eu existia. Porque eu lembro que eu tive um problema lá na década de 90 que eu não conseguia vaga em escola. E eu lembro que a minha avó foi em algum lugar e encontrou com ele. Ele deu um cartão e falou liga e fala com a minha assessora, ela vai ver o que pode fazer pra te ajudar. Entendi. E a minha avó fez isso e conseguiu vaga pra gente. Ah, olha que louco. E a minha avó chegou em casa falando meu Deus, que homem educado. Nunca vi um homem tão educado assim, não sei o que e tal. Então eu já tinha uma ideia boa sobre o Suplicy. Depois, posteriormente, eu li um livro que falava dele, que era o livro A Queda para o Alto, de uma ex-deterna da extinta Febem, que era, na verdade, um rapaz trans. Que o Suplicy foi decisivo na vida dessa pessoa. E aí foi o primeiro livro sério, inclusive, que eu li, que tratava de questões mais densas. Porque eu já tinha uma ideia ótima a respeito dele. Aí, em 2016, ele precisava de uma assessora que fosse lidar com as pautas de negritude, de mulheres. E aí eu fui indicada pela Jamila Ribeiro pra trabalhar com o Suplicy, porque ele convidou ela inicialmente. E ela não podia. E ela não podia aceitar. E aí ela falou comigo, eu tava precisando trabalhar e tal. E eu fui, Suplicy gostou de mim. Foi amor a primeira... Quer dizer, eu já gostava dele, mas aí ele gostou de mim também. Então, hoje em dia, eu cuido das pautas de política urbana. Eu acompanho a comissão de política urbana. Tudo que é referente à questão racial, eu estou inserida, orientando, né? Ajudando ele a se encontrar nos novos diálogos que se fazem aí. Da questão da mulher também, né? Pelo meu ativismo dentro do feminismo. Então, trabalhar com o Suplicy é isso. É você atender pessoas, ouvir pessoas. E quando é que você vai pôr esses textos todos num livro? Pra gente poder ler. Eu tenho o Empoderamento, né? Que é um livro que eu escrevi pela coleção Feminismos Plurais. Da Jamila, né? Da Jamila Ribeiro. E eu estou preparando novas coisas aí. Tem novos projetos em andamento, né? Estou concluindo o meu curso de psicanálise. E você quer trabalhar? Você tem vontade de trabalhar como psicanalista? Eu tenho, bastante. Gosto de ouvir pessoas, né? Eu me descobri nesse caminho de interagir nas redes, que eu tenho uma certa habilidade para lidar com as pessoas. Não, isso é muito interessante quando você descobre, né? A maneira como você vai fazer isso, né? E que seja bom pra você, bom pra pessoa, enfim. Que isso seja um... Pra não virar essa coisa tóxica, né? Que a gente, às vezes, acaba até saindo das redes sociais ou não performando tanto por medo de entrar nessa história toda. Enfim, bom, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando, Jorge. Tantos assuntos maravilhosos. Foi um prazer imenso ter você aqui no AMPE. Me queria te agradecer mais uma vez. Quem não segue a Joyce, siga. É Joyce com... Joyce com I. Com I, né? E TH no final do Berte. E TH no final. TH no final, Joyce Berte. Na coluna da L também, mensalmente. Isso, é só coisa nenhuma. Isso. É isso aí. Estejam com ela. Quem quiser, se inscreve no canal. Quem gosta das entrevistas. Eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo. Espero que tenha sido uma conversa produtiva aí pra vocês, porque a gente tá precisando de conversas produtivas. É isso aí. Deixem os comentários. A gente sempre gosta de ver o que vocês estão pensando. Obrigada, gente. Tchau, 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 gente. Obrigado.